E aí galera beleza aqui é Falaquias no Três de Me Vem no Céu que é mais um vídeo aqui hoje eu vejo galera estamos aqui no mais um Rádio Toque no canal e hoje galera hoje em dia porque aconteceu uma coisa eu morri e aí a Lana sabia onde eu tava e tal teve uma onda assim e tal e aí começou a ficar doida tá ligado galera? olha a Lana parou ali, papelão de item, beleza eu tenho uma craft table, certo? eu tenho uma craft table ali no fundo deixa eu falar pra ela botar um monstro, um monstro porque eu tava tocando um zinho que dizia nessa mesa que tava e ela não ia ver aqui aí eu ia morrer porque eu tava morrendo por um esqueleto assim, sim tem, tem um zinho então eu tenho que fazer tudo de novo, certo? assim, vamos lá, vamos lá hoje a gente fica bem forte, hoje a gente fica forte porque, pra ver o que eu disse eu consigo ver um, 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 dois, três, 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 quatro, cinco, cinco um, 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 um Então bora fazer pelo menos umas espadinhas de pedra Fiz aqui umas espadinhas de pedra Ele queria fazer para você, sincero para nós Um PVP contra eu e a Lana Então vamos quebrar aqui Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Tem bastante boca Tomei, tomei, tomei Foi o seguinte Eu vou abrir assim Certo Vou abrir assim, beleza Vou ficar mais perto do meu espadinho Por que você não quiser me ajudar Então eu vou ficar mais perto dele Mas não tem problema não Tô continuando aqui Vou ficar da 8, do que é 12, 11, sei lá Vamos lá Vamos pegar aqui algumas pedras, certo Vamos lá Vamos pegar aqui, ó, granito 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 vai ajudar a gente bastante, então Agora eu quero logo fazer uma picareta, né Quero logo fazer uma picareta de pedra Porque vai ajudar muito Muito, 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 muito Aqui, ó Seis, seis, seis Três Seis, bora lá Bora lá Fazer aqui algumas coisas, né Tá bom, galera Que eu sou aqui de flash, por quê? Porque vai dar pra mim fugir E a lana E a lana, ela não tem um negócio de velocidade Então, mano Isso vai ser muito bom pra gente Pra gente, sei lá, com fome e depois atacar ela Muito bom mesmo Muito, 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 muito Muito bom mesmo Então, isso vai ajudar bastante Então, esse país vai nos ajudar bastante A gente vai conseguir os móveis e etc Tá ligado, galera? Então, mano Então, vamos lá Eu quero ver se faz um buraquinho Agora, bora lá Quebre aqui algumas pedras Então fica muito forte nesse Vídeo certo Eu tô... Primeiro Porque é o seguinte Eu tô vp E... Tô quase valendo Praticamente Então É muito louco O vp Muito, 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 muito Muito louco Então A gente vai ganhando a lana, certo? Se eu lembra Ela vai jogar por cima de força Ela pode jogar em mim também E... Isso é bom, mano Porque... Isso é assim, mano Isso é bom, isso é bom Então, bora fazer o seguinte, mano Cama aí Já volto, galera Dêem aqui pra gente voltar aqui Os servidores já caíram E... É o seguinte, mano Vou falar assim Já... Pô... Matar... Vara... Vara? Vara... Vara perguntar pra ela Se... Vara... Vara Agora eu pergunto pra ela se o MVP já vai estar valendo ou algo no dia Porque... já! Nossa, já pode começar Nossa galera, agora o MVP já vai estar valendo Vamos embora nos equipar aqui Vamos embora nos equipar aqui Espada Careta Pochão, aí bota outra pochão aqui Aqui Pochão aqui, bota essa pochão bem aqui Bota essa pochão bem aqui Bota a pochão aqui Bota a pochão aqui Nossa Beleza Quanto tempo eu já estou valendo Isso vai ser muito bom pra gente, não é? Então é o seguinte Eu amo Deixa eu botar aqui Ponto Ponto Galera, é o seguinte Esse vídeo vai terminar por aqui Se você gostou, assista o like E aí A gente vai cantando pra caçar Falando, beleza? Não vou tentar caçar ela Então vai descer o seu gostor A gente vai falar Um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau